Na minha sala, tinha uma escuta com destino. É nessa parede aqui que estava embutido todo o equipamento de escuta. Tá vendo? A saga do Bustani começou quando foi escolhido o diretor-geral da OPCW, a Organização para a Proibição de Armas Químicas. Quando a minha organização começou a trabalhar, espalhou-se na comunidade internacional desses países que havia uma filosofia diferente. Por parte da OPCW, todo mundo é tratado da mesma maneira. É nesse momento que a relação com os americanos negriculou de vez. Se eu lançasse as inspeções, em 30 dias eu provaria que não tinha nada. José, na minha view, tinha feito algo em relação ao Iraque que não foi desculpável. O Bustani não percebeu que o seu trabalho era fazer o que os Estados Unidos falaram. Nesse caso, senta-se, senta-se, senta-se do caminho, porque nós vamos à guerra e nós vamos sair do Senado. A tragédia das Torres Gêmeas parecia até uma encomenda. Nós pedimos ao diretor-general de desistir para o bom da organização. E o Bustani disse que não. Eu acho que a única explicação é o fato de que eu não estou preparado para seguir a ordem de Washington. Nessa hora, quem manda não somos nós. Tem forças maiores que vêm e comandam. O poder é o poder. Porque teve outros países que dependeram mais do Bustani do que o próprio Brasil. Os que estão em favor, três. Os que estão em favor, seis. Os que estão em favor, seis. A decisão não está adotada. Hoje em dia, diante do que está acontecendo, as evoluções e tal, da situação internacional de hoje, eu devo confessar que há uma certa decepção e um certo desânimo da minha parte. Eu não posso negar que isso aconteça. Isso é fato. Mas de qualquer maneira, eu acho que você tem que continuar tentando. Se minha voz vai ser ouvida, melhor. Se não for ouvida, eu não posso dizer mais nada. Mas eu pelo menos tentei.